Rapaz, a concorrência tá boa, viu? Jeff Coxinhas vindo comendo batabugue E aí, irmão, você rendeu a concorrência, tiozão? E daí? Não, não, eu tô perguntando, porra Pô, tá vindo todo malicioso aí, mano Como é que você, tiozão? Vem aqui conversar com o dono, porra Ah, entendeu, porra Aí, se você quiser, aí, se você quiser, eu elimino a concorrência, tá ligado? Vai lá, mate, paga um milzão Porra, um milzão aí, aí é duro, porra Milzão é muito pouco, meu Agora, 50 mil, dá pra fechar uma corda aí Porra, muito pouco dinheiro, tá ligado? Ixi, mano, vocês não sabem Rapaz Por quê? Vem de cordinha pra caraca, meu Eu, eu não sei de nada, é porque eu conheço o dono daqui, porra Ah, você conhece o tijolo ali, meu? É Entendeu Aí você fala que elimina o cara Quem que é o dono aqui? Porra, ilumina, tiozão Ia fazer uma reza pra ele, tiozão Tô entendendo tudo errado Ah, entendi, porra Entendi Porra, é, tá entendendo? Você tá sozinho aí, né, bicho? Fazer uma oração por ele pelo ambiente aqui, tiozão Os clientes vendem bastante Oi, milzão não dava não, porra Por isso que eu ia te pagar milzão Pra tu acender uma vela pra ele, porra Ah, não, não Meu amigo, meu amigo Então, tiozão, se me pagar milzão, faça a reza aqui agora, meu Ué, mas não tava barato? O cara ali pediu cinquenta mil Eu falei, caraca, que reza é essa? Vai mandar as mãos aí, ó Vai mandar vir Nossa Senhora Aparecida pra rezar a missa Vamos orar aqui pelo estabelecimento De graça, hein, galera É, isso aí Não, claro, porra Será que a gente ganha um combo, tiozão? Se a gente orar, meu Com certeza o tijolinho barriou um combo, em geral Cadê o tijolinho? Vou pedir um combo Chama ele Caralho, o tijolinho virou dono do bagulho aqui Porra, ele já era, meu Não era não, tiozão Era nada, porra Lembra que ele pulou lá no gueto Ah, ele é teu amigo, né, verdade, porra É, porra Depois daquilo aqui Li, encontrei ele aqui umas duas, três vezes, porra Até ele virou dono aqui Controu o boteco Ô, PM, gente Tudo bem, vocês querem que você sentar? Opa, você pedindo a ele, doutor Porra, nem um chazinho antes, tiozão Nem um refrigerante, porra Assim, aí não dá, tá ligado? Ah, se vocês estão confortáveis Eu posso fazer atendimento, né? Não, tiozão, faz o seguinte Traz um combo pra cada um de nós aí, tá ligado? Opa, pra já Porra, pode ser duplo, tiozão Quanto que é a comida aí, ó? Olha, o combo tá saindo por 500 Ele vai nosso maravilhoso burger Com nosso maravilhoso milkshake E duplo smash, tiozão Assim, ó, dois, dois tarecão de carne, tiozão Quanto que sai? Eu quero Paraguai Crisp Eu quero Paraguai Crisp Paraguai Crisp Paraguai Crisp Paraguai Crisp E essa torre de chope aí, tiozão? Essa torre de chope Torre de chope Ah, vai por cortesia da casa Se quiser eu posso dar Cortesia, tiozão? Porra, mas tá morna, né, meu? É, troca lá Troca lá pra nós Pô, mas assim Pra amigo tem desconto, assim Amigo do dono? Ah, amigo do dono Daqui a pouco ele tá chegando Com o senhor Jeff Que tá esperando aqui Humilde, humilde Vamos até orar aqui Pelo Batabugue Ora para o Batabugue Vou fazer oração, tiozão Vou fazer oração Mas porra, tem que ser ajoelhado Tá ligado? Tem que chamar o tijolo aqui primeiro Pega o tijolo Aqui, tiozão Vamos fazer oração, meu Porra Opa Como baratinho oração Vamos esperar ele Que daí a gente Porra, vamos esperar Vamos cobrar oração Aí, artesanal é Ou é Não é artesanal, tiozão O chope É artesanal, chope? Artesanal, porra Aí sim, tiozão Acertou, meu Porra É o que, tiozão? É Beard Sizer, meu Como é que é? É Pilsen Original, né? Pilsen Ah, Pilsen? É isso Caralho, tiozão Aí é bom É, logo o Agutinho Já está chegando aí Eu já vou passar a informação Para a cozinha, né? Só todos os senhores Querem um combo, né? É, um combão Para nós aí Todo mundo Isso, gente Vem aqui Opa, que receita É o brinde, tá ligado? Claro Pequena garota O senhor gostaria de alguma coisa? O senhor está esperando aí Já tem um pequeno Pô, mano Estou esperando Vou pedir um hamburguezinho Fala o carnaval aí pra mim, pô Opa, então A gente tem o nosso duax, né? Que é o nosso Nosso de picanha Vem duas carnes Nosso blend De 180 gramas Bastante queijo Bastante bacon Nosso humor especial Aí a gente também tem Nosso Paraguai Crisp Que ele é O frango crispy Com nossa salada E nosso humor especial Não, mas esse Paraguai Crisp É aquela cebolinha crispy? Opa, claro que sim Poxa Aí também pra acompanhar Teus milkshakes, né? Se o senhor quiser O milkshake também Com milkshake de quem? Opa, a gente tem Nosso de chocolate O nosso de ormalti E o nosso de morango Morango é show Gó de frutas Gó de frutas vermelhas Opa, então de morango? Pode ser Opa, anotado aqui Deve estar dentro Uma garrafa ali na cozinha Qual que fechou, né? Vai ser o de frango crispy, então? É, o de frango Paraguai Crisp Um de frutas vermelhas Fechou Vou passar pra cozinha Tá bom? Valeu Só um minutinho Maravilha, meu Opa, tá chegando O atendente daqui Fala aí, chegou? Chegou Beleza Pode arrirar aí Parou aí O Tijoninho falou que já tá chegando aqui Tá bom? Porra, tá demorando, mano Mas eu vou esperar Falar com ele É cinco, é cinco como? Não, tranquilo Ai, como é que faz o pagamento aqui, mano? Capaz Cortesia da casa O Tijoninho falou ali Ixi, mano Os caras ali Tão falando alto Pô caralho O senhor consegue me escutar aí, tranquilo? Ô, consigo Pode falar Opa, não O Tijoninho falou que é cortesia da casa Cortesia da casa é excelente Valeu Que da hora E vou Vou te fazer o pico de 1100 Sabe, Tijoninho? Opa, tá aqui Não tô vendo o bagulho de cima O senhor pode ficar à vontade aqui, tá bom? Logo, logo O Tijoninho tá aqui Se precisar de mais alguma coisa É só dar um grito Eu vou estar ali na cozinha Pra atender, tá bom? Tá bom Seu nome é? Alan Alan, muito obrigado aí Se um dia ficar sem emprego Dá um pulão, Jeff Atendimento é excelente Atendimento é excelente Opa, muito obrigado, Jeff Valeu, parabéns Valeu, obrigado Pode ficar à vontade aí, tá bom? Valeu Pergunta Boa A fome tá complicada Ô, seu Jeff Oi Você já tem entregador Que você trabalha aí pra você Tô precisando de frango Quero que isso pode ser 3, então Dá quantos? Quer lá pegar uns frangos não pra mim? Deixa eu me 500 Ó, nós podia fazer um Coletar um frango aí pro cara aí, pô E aí, tijorinho Dá um 3.0 aí Olha o tijolo Você não tá confirmando Tranquilo Gostou do Gostou do meu dread, mano? Tá diferente? Não, eu vou pagar, Tuzão Não precisa disso Ah, agora eu tô bonito Ficou só meio calvo aqui atrás Aqui, ó Falta uns cabelos aqui Que a menina É Caralho Aí, tijolinho Sabe por que ele tá com essa trancinha aqui, Tuzão? Isso Porque tinha que ter aonde puxar, né, meu porra? Olha, olha ele, olha ele Pois é, foi Como é que vocês estão? Tamo bem, tamo bem Sim, sim Ah, então tá show Fiquem à vontade, tá certo? Opa, tamo together E aí, Gepinho? Desculpa a demora Lá no Juche? Isso Vamos lá, porra Vamos lá tirar essa parada limpa aí Ô, TJ Tu acha que vai quanto tempo lá? Isso aí, irmão Se eu tiver que matar todo mundo Depende quantas cabeças são Ah, eu vou junto Se eu precisar dar uma corridinha Eu dou uma corridinha É que como eu tava aqui, né Questão de carro aí Eu coloco a combo ali Eu tô com o meu carro aqui Eu consigo levar mais três aqui comigo Vou colocar uniforme vocês três ali Oana, leva a blusa pra colocar uniforme Opa, vamo lá, vamo lá Para vocês três rapidinho, por favor Vixe, eu tô sem minha roupa aqui, mano Vamo lá, tu vai botar a cara? Ô, seu dia O cara vendeu aqui pra mim cinquenta frutas, viu Consegui cinquenta frutas aqui Tô indo pra SP Semana que vem Vou pedir uma coxinha, show Entendeu? Pô, desculpa, não entendi Tô indo só pra trocar uma ideia Vamo ver se os caras vai roncar muito É, bora Então vou botar a cara também Vou botar a cara também Muito de usar a máscara não, entendeu? Não, nem precisa Também pra tampar esse seu nariz aí Não tem coxinha Não tem coxinha, bota a máscara aqui Pessoal fica achando que é um fusquinha com capa Aí já sabe que sou eu Eu tô ligado, pô Desculpa aí, mas não podia falar isso, não Não, bora, quando eu boto a máscara fica parecendo um fusquinha com capinha, tá ligado? Um fusquinha, tá ligado? Eu não posso rir muito não, viu? Fica parecendo uma cueca frente de fusquinha É complicado É Então, esse é o queixado Ele também não consegue usar algumas coisas Caralho, é vantageado, mano Opa Parece até o Johnny Bravo, ele Aí Pode deixar esses aí Vai precisar do meu carro, ó, chefe? Pode, pode ir Pequena garota Pequena garota Pequena garota Tá pra três, vamos ver agora Tempo Tá junto com a TV aí, ó Quer que eu... O fogão portátil? Entra aí Aí, encaixou bonito, cachado Olha Sem dúvida Seira ou não Não sei onde é que é É Eu tô escutando a muito barulho de 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 Motor aqui vai barulho A esquerda ai A esquerda Quando chegar lá, não tem a calma Pelo avisão, você já é emocionado? Não, pô, fica tranquilão, pô Puxa a frente, bruxa a frente Eles que sabem onde é Caralho mano, o carro dele corre muito do meu Essa porra não tem freio não Pessoal, vai devagar Devagar é uma coisa que ela não faz Não, não, eu tava falando da rádio Pra esses devagar pra gente ficar perto Tá com problema, tá com folga Olha lá, tá vendo o barulho na... Sim, sim Pode reto Porra, essa folga no volante Qualquer dia vai vir matar, mano É, tem que ter cuidado ai, viu pai As combi do Jeff estão tudo assim, mano É combi, mal de combi É, combose é foda, pô Você tem que virar três vezes pra ela fazer um quarto da curva, né É isso ai Porque todo castigo é pouco pra dono de combi Todo castigo é pouco Pra dono de combi, caralho mano Pode vir reto Direito, direito Ah, ou esquerda aqui, pronto, pode ser aqui mesmo, esquerda Vou cortar caminho aqui Eu tô seguindo o Elix Sim, sim, é aqui mesmo, na esquerda aqui Aqui não é só no território assim Isso, vira pra esquerda aí Relaxa, eu vou ligar pro cara Vou descer, beleza? Desceram Desceram Tipo Talbolului 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 Vai da merda chat Certeza vai da merda Pfff Mas tá chamando por meio assim Rapidinho, já voltei Salve, salve, pai. E aí, Diora? Satisfação, mano. É isso, pô. Que bom, que bom. Pô, vim bater um papo com vocês aqui. A sincera, porque vocês já me conhecem. Então, melhor a gente deixar as coisas ali. Do que ficar com a tripa ou qualquer coisa do tipo. A primeira coisa que eu quero saber com vocês é se vocês têm, pelo menos eu aí como um parceiro ou qualquer coisa do tipo, se vocês têm pelo menos o mínimo de respeito, vocês são só cagando e andando. Só quero dar sincero. Não, já vou chegar dando papo, né? Não, 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 não. Não faz curva, certo? Faz com respeito, cara. Sim, sim. Não, não, com certeza. Eu tenho muito respeito por vocês e principalmente pelo Herói aqui. Certo? Com certeza, pô. Eu jamais iria chegar aqui na casa de vocês, zaralhando ou fazendo qualquer coisa do tipo, concorda? Não, com certeza. Tanto que antes de chegar aqui eu liguei pra caralho só pra descer a rua ali depois da faixa. Eu sei como é que funciona. Aí eu entrei em contato com aqueles, perguntei se poderia ficar aqui. Tá certo? Chegou até uma rapaziada aqui, os lixeiras, a gente instruiu aí algumas coisas, porque é respeito pela casa de vocês. Então, assim, o que que eu peço pra vocês aí? Qual é que vocês quiserem ter um entendimento? Cada um leva de um jeito, mano. Dentro do meu estabelecimento, os estabelecimentos do Jeff, qualquer coisa do tipo, respeito pela rapaziada. Eu sei que vocês têm um corre de vocês, cada um tem um corre, mas não é todo mundo que tá trampando com a gente lá que tem umas correrias por trás. Vocês entendem? Agora imagina vocês chegarem lá e tratar alguém mal ou qualquer coisa do tipo, porque eu tenho certeza que vocês foram bem tratados, entendeu? Eu acho que não seria da hora, mano. Se vocês são o que vocês são, que eu conheço vocês, eu não ia achar isso da hora, porque eu considerava vocês como parceiro, tá ligado? Tô ligado, Teusão. Peraí, mas o que que rolou primeiro, Teusão? Porque eu tô querendo entender, tá ligado? Entendi. Porque o que você tá falando aí, você tá chateado com alguma coisa. Tô chateado e tô bem chateado, por isso que eu vim trocar uma ideia com vocês, certo? Vim bater um papo, que eu acho que papo de homem não faz curva, então tem que vir trocar, mano, olho no olho, bater um papo, que é assim que se resolve as coisas. O que aconteceu foi o seguinte, você estava lá no restaurante agora, eu tava resolvendo um BO por fora, cheio dos problemas, infelizmente não consegui atender vocês, seria um prazer atendê-los. Os nossos colaboradores foram atender, mas, porra, o colaborador ficou um pouco chateado com algumas conversas, tá ligado? Alguns dialetos aí citados ao mesmo, então... Porra, mano, vocês sabem que vocês... Como é que ficou chateado, meu? Não, 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 peraí. Não, você sabe a conversa, qual é que é, entendeu? Você, 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 você acha que se eu fechar, por exemplo, qualquer coisa que os férios e vim falar de alguma coisa de vocês aqui, seria da hora, né? Você acha que seria? Não seria, seria? Não, não. Então pronto, lá eu atendo todo mundo e todo mundo lá vai ser bem atendido, eu tô cagando pra quem é, a roupa que tá usando, quem for, foda-se, lá vai sair satisfeito. Só que a única coisa que eu vou prezar lá dentro é respeito, entendeu? E eu gostaria que fizesse isso lá também com o meu parceiro, tá ligado? Porque talvez ele não tenha a mesma coletividade que a gente tem aí no movimento, mas o maluco tá dando um trampo do caralho e ele tá passando por algumas dificuldades aí, entendeu? Então assim, mano, eu prefiro vir conversar com vocês, bater um papo, pra deixar claro algumas coisas, pra gente não ter problema no futuro, mano. E ser parceiro, de repente a gente trazer aqui até emprego pra comunidade de vocês, certo? Tanto que eu tava com essa proposta pra trazer pra vocês, que foi a primeira comunidade que me recebeu bem aqui, me recebeu de braços abertos. E aí acontece um bagulho desse, vocês irem lá no nosso restabelecimento e tratar algum colaborador de uma forma errônea aí, mano, porra, me deixou chateadão, tá ligado? Então vim trocar essa ideia com vocês, vim dar o meu lado da conversa. Não sei o lado de vocês, tem o lado A, o lado B e a verdade, mas pelo menos eu tô passando o meu ponto de vista. Entendeu, entendeu? Seguinte, teuzão, você sabe como é que funciona aqui, tá ligado? Porra, ainda bem que você veio aqui conversar com nós, fico feliz aí, porra, embora você ficou chateado com alguma coisa, que bom que você veio aí trocar ideia. Irmão, se eu chateei alguém, ou se a rapaziada deixou você chatear de alguém aí, ou sei lá, eu falei alguma coisa que ninguém gostou. Porra, eu tô aqui humildemente pedindo desculpa, tá ligado, meu? Porque se a gente errou, eu peço desculpa, teuzão. E o, porra, meu, até fico sem palavra aí, peço desculpa por qualquer coisa aí, meu, que a gente acabou falando besteira, talvez, tá ligado, teuzão? E me coloco à disposição, então, porra, se o cara tá numa fase aí, teuzão, como pedido de desculpa, meu, coloco toda a rapaziada nossa que tá aí também, tá ligado? Se precisar de qualquer coisa, nós temos uma disposição, tá ligado, meu? Porra, eu peço desculpa pra você aí, Tijolinho. Pra comer de conversa, eu não sabia muito bem que era seu lá, entendeu? Sim. Sabia que você estava lá, porra, mas não sabia que o estabelecimento era teu, tá ligado? É, meu, por isso, e ainda, tipo, é assim, mano, a gente pode começar com o pé direito e o pé esquerdo, mas nada vai trazer pra gente ter um alinhamento, tá ligado? E bater um papo e acertar as coisas. Como o meu primeiro papo com o Jeff Coxinhas não foi bom também, pô. Os caras chegou, a gente teve um problema, um diz que me diz aqui, um diz que me diz aqui, hoje a gente tá fechando uma parceria, fazendo uma collab, tá ligado? Querendo fazer um negócio em pró-cidade aí, eu tenho certeza que vocês também têm esse mesmo pensamento. Não tem um pensamento de pau no cu, querendo só avisar o bagulho de vocês. Por isso que eu vim conversar com vocês, que eu curto vocês. Então, assim, tem pau no cu na cidade? Tem pau no cu. Vai morrer cedo? Vai morrer cedo, que gostei que vocês vão fazer o serviço de vocês. A gente tá pra, mano, trazer o máximo de comida pra sociedade, trazer emprego, ajudar todo mundo que tá por aí, tá ligado? Quem tá vendendo aí? Entendeu? E eu sei que vocês também estão com esse pensamento. Eu sei que vocês têm essa visibilidade da cidade, tá certo? Porque, mano, imagina quantos cidadãos tem por aí, mano, que vocês querem fortalecer, tá ligado? Você acha que eu não penso nisso? Trazer emprego pra vocês? Trazer uma rapaziada aí pra ajudar vocês? Queixado, queixado. Maior prazer de a gente fazer uma coletividade, trazer uns empregos aí pra vocês, fala, mano, Pra rapaziada aí que é da comunidade que são dos guetos, vamos ajudar esse pessoal, que eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal lá. Então, assim, eu agradeço demais pelas suas palavras. Fico feliz da gente ter uma conversa, mano, adulta, um bate-papo. Se caso vocês puderem ajudar, mano, quando uma rapaziada estiver indo lá no Jeff, vou respeitar o trampo dos caras também, porque, mano, os caras estão passando uma dificuldade. Na mesma coisa do nosso. E eu tenho certeza, eu acho que é um pedido, mano, humilde, entendeu? Tô sendo humilde de vir conversar isso com vocês, da mesma forma que eu passei em outros lugares e bati esse papo. Não tive o tempo de vir aqui ainda, porque, mano, uma correria do caralho. Foi todo mundo em cima da hora que a gente pegou o estabelecimento, vários problemas surgindo. Pelo menos alguns caras foram lá fazer graça, já não tá aí mais pra contar a história, entendeu? Então, mano, é muito bem. Eita porra! Mano, é muita coisa na cabeça, né? É, não. Já faz a volta e para de ré, meu, que facilita que tá dando mais pra isso. Eu sempre prezo respeito também, tá ligado? É, hoje o trem aí vai estar movimentado, hein? Eu tenho que sentir envergonhado, hein? Porra, tem que estar dando esse papo aqui com você, tá ligado? Porque a minha criança, eu tenho que ter envergonha, sendo bem sincero. Eita, barra! E aí, campeão? Eu prometo pra você que não vai se repetir da nossa parte aqui, tá ligado? A gente sempre prezou pelo trampo de todo mundo. Porra, tudo que a gente quer, tuzão, é exatamente isso que você falou, tá ligado? Sim. Você sabe como é que é, tuzão, hein? A gente, a gente é da do sul aqui, tuzão, a gente, querendo ou não, a gente tem uma mágoa com a rapaziada mais de cima aí, vai me útil, tá ligado? Tô ligado, eu acho que, às vezes, o meu preconceito aí com a rapaziada de... Relaxa, mano, relaxa, me entendo, me entendo. Porra, falei merda mesmo. Mas, porra, se te precisar, tuzão, nós temos uma disposição aí, não sei se você precisa de alguma coisa, de algum material, que sabe, tá ligado? Ah, não, ah, não, ah, não, ó o outro. Puxa, eu acabei de pôr o carro do enxerro, mano. Eu coloco a disposição aí, quero pedir desculpa aí, primeiramente, ao senhor Bessa. Eu nem conheci a ele, tuzão, cheguei mesmo na... Na... Falando bosta pra ele aí, essa é a relação. Puxa, gente, até rolou uma brincadeirinha lá. É que, poxa, é mais a situação do ambiente de trabalho, entendeu? Que tá todo mundo ali correndo pelo pão. Acredito que tanto lá no Bataburgo quanto o Jeff Coxinha, a galera não tem tanta experiência pra fazer outras coisas na cidade, pra vir trabalhar com a gente, entendeu? Aí, de alguma forma, às vezes, um papo torto, o esculacho é alguma coisa, a galera fica chateada, mano. Entendeu? Entendeu, pô. Porra, concordo o plenamento, né? Aí, pra não ter atrito e tal, de repente, até uma confusão dentro do estabelecimento, que pode estar trazendo a polícia, é prejuízo pra todo mundo, pô. E assim, ó, se caso vocês quiserem levantar um jota, eu, pelo que eu ouvi do Jeff, ele tá precisando de fornecedor de frango, né, não, Jeff? Frango, mano? Quem vocês conseguir de frango, só cola lá que eu compro tudo. Mano, matagalinha é da hora, tá ligado? Não é o mesmo sentimento se enfiar a faca na jugular de uma pessoa, mas ela sangra do mesmo jeito, entendeu? Tô ligado. E é mais fácil de quebrar o pescoço também, hein? É, pô, a gente tentou fazer a caça agora, tava lá no norte, meu, porra, o Aquiles acabou caindo da montanha, daí, porra, o nosso sentimento, meu. Tá perigoso, cara, lá tem a Catarina lá, mano. E aí, tiozão, não caço mais, não, tiozão, vou matar a galinha mesmo, meu. Nossa, e sabe quem compra... O Jeff tá precisando de ajuda. Quem compra alga, mano, eu tô cheio de alga, porra. É lá que eu já gaime, eu procuro o foinho lá também, é um parceiro meu também, tá ligado? O maluco é dono lá do bagulho agora, e é um cara que é da correria igual a nós, entendeu? O maluco que veio de baixo aí, tá tentando dar oportunidade pra rapaziada. Então é um cara que, com certeza, vai somar com vocês, entendeu? Vai somar pra caralho. Os três restaurantes da cidade estão fechados, entendeu? Entendeu? Justamente pra não ter problema. E aqui é praticamente um só, já, mano. Tem tanto que, pô, tô combinando aqui com o seu tijolinho, tá vendendo a coxinha do Jeff lá. Aí vende o Super Combo, entendeu? A mesma coisa, vai somar os hambúrguer pra lá. Por quê? Porque às vezes tu tá necessitado da parada, tu passa, vai ter o mesmo produto em tudo quanto é lugar, em três lugares, entendeu? Pô, você até falou necessitado por ainda bem, tiozão. Ainda bem. Caiu aqui duro, meu. É, mas quando é assim, é do nada. Coisa assim. Mas, mano, do mais é mesmo isso. Fico feliz, tá ligado? Eu já considerava você ganhar um ponto aí comigo. Caraca, tu viu um carro que descendo toda a loja? Quando a gente tá certo, a gente tá certo e a gente vai até o final. Quando a gente tá errado, tiozão, não tem problema também. Tu viu? Quem viu o carro do nada descendo ali, mano? Mas, porra, quando a gente tá errado, a gente tá errado, né, meu? E vamos, porra, a gente tá do certo. Mano, mas é isso. Então, só agradeço. Tigo mesmo lá, precisar de qualquer coisa, só dar aquele salve, fechou? Ficou lá que eu não deixei ninguém no restaurante, só que a gente tá querendo dar um rolê. Outra coisa que é muito importante, o Gingelin. Se algum dos meus funcionários, não posso falar pelo tijolinho, mas se algum dos meus funcionários arranjar algum BO, alguma coisa aí, me dá um toque. Eu mesmo resolvo dentro de casa, entendeu? Isso sim. Não, não, pode ter certeza, tiozão. A gente não age na emoção também, não, nesse quesito aí, tiozão. A gente sempre procura conversar. Sim, por isso que eu vim aqui bater um papo, tá ligado? Falei, mano, vamos lá conversar com os caras, calma o outro, tal. É, pô, já... Eu frequentei muito aqui, tenho muito respeito por esse ambiente aqui, tá ligado? Show? É por isso que eu vim bater esse papo, mano. Terto? Eu vou lá, então, rapaziada, que tem muito hambúrguer pra fitar aí, tem muito BO pra resolver. Demorou? Valeu, rapaziada, só agradece, viu? Tamo junto. Pega até uma carne aqui que eu acabei de caçar aqui, ó, tiozinho. Só carne aí. Tem frango pra tu lá também, tiozão. Tem o selo da Anatel essa? Eu só tô pegando com o selo da Anatel. É Sif, é Sif. É infra-aero mesmo, sabe? Então pega aqui, ó, pra vocês aí, pra falar aqui. Ô, meu tio. Aí, tio? Um grande, meu tio. Valeu, show da boa. Tamo junto, seus putos. Só agradece, viu? Valeu, mano. É isso. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, só agradece. Só agradece. Bora aí. E aí E aí E aí E aí